E aí rapaziada, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou Rafael Reich e no vídeo de hoje o que vocês vão assistir é o meu semanal que eu joguei na loja Awakening Giants aqui em Uberlândia. Pra quem não sabe, eu tô morando em Uberlândia pra fazer faculdade e tem uma comunidade que apesar de não muito grande, está se tornando cada vez mais engajada em Yu-Gi-Oh! Tanto que agora nós temos semanais duas vezes na semana, de sábado e de quarta-feira. Eu encostei pra jogar essa quarta-feira, foi muito legal, vocês vão ver meus jogos aqui. Então se você for da região do Triângulo Mineiro e quiser jogar, entre em contato com a Awakening Giants. Porque, bom, eu realmente acho que é muito legal a gente incentivar a comunidade, é muito legal a gente criar esse senso aqui. E pô, pra uma cidade que não tem uma cultura tão forte de Yu-Gi-Oh!, juntar 12 pessoas numa quarta-feira à noite é muito maneiro, tá bom? Eu realmente acho isso muito incrível, foi bastante divertido. E, bom, o nível competitivo não é tão alto ainda, é verdade? A gente tinha dois Unchained, dois Fire Kings, sendo que um era basicamente três caixinhas de estrutural. Tinha Marinses, a minha final foi contra um Monarca, vocês ainda vão ver aí. Então eu pensei, cara, eu vou jogar com um deck que é um pouco mais divertido do que competitivo. Tanto que eu montei aqui em live, na Liga Yu-Gi-Oh!, um deck de Fire King com três caixinhas e as cartas que eu tinha. O profile vai estar lá no final do vídeo. Mas aí, bom, assistam aí os jogos, vamos comentar sobre como é que foi esse campeonato, beleza? Sem muito mais enrolação, não esquece que você também pode virar membro por três por oito ou por vinte reais e que virando membro você fortalece demais com esse canal aqui. Muito obrigado pra todo mundo que é membro, se você não for membro, deixa seu like, seu comentário, já fortalece demais. Sem enrolar muito mais, vambora, valeu, bora! Bom, vamos lá então pra primeira rodada desse torneio semanal de quarta-feira aqui em Uberlândia. Lembrando que o torneio foi organizado na Awakened Giants, a loja de Yu-Gi-Oh! em Uberlândia. Eu fui de Fire King com três caixinhas e umas cartas que eu tinha. Eu sou o jogador da esquerda, no caso, e o Kaique, ele é um dos melhores de Uberlândia também, caí na primeira rodada contra ele. E ele joga muito de Super Heavy, é, de Super Heavy não, de Tribligage. E dessa vez ele quis inventar a moda e quis testar um Super Heavy Samurai Tribligage. Era um torneio menor, então dava pra brincar um pouquinho e testar um tipo de maluquice. Eu tava com meu Fire King puro e com uma fé do tamanho, hoje sim, de mover montanhas. Tava um reflexo meio escroto, mas eu vou narrando pra vocês o que foi acontecendo, tá? Ele ativou um tank, buscou um fractal, fractal efeito manda kit, kit manda nerval, né? Não tem nem muito o que pensar. A gente até brincou na hora, falou, pô, bom, melhor mandar isso do que mandar o... O Queirais, né? Mandar o... a Lari Lusk. Porque normalmente a gente joga o Tribligage Lari Lusk, não o Tribligage Super Heavy. Não tinha como eu imaginar que ele tava disso. Aí ele deu kit pra dois, eu dei Impermanence. E eu acho que isso é o suficiente pra parar ele. Não, não é o suficiente não, ele dá Queirais, é verdade. Ele dá Queirais pra dois aqui, aí fudeu, né? Porque aqui vai invocar a Bear Brum, vai linkar todo mundo numa polusa. Vai dar uma dificuldade bacana aqui, ainda mais que eu só tinha comprado uma ringe de treta. E aí ele invocou... Eu até peguei a bolsa pra confirmar, sei lá, negativação. Pra pegar a Revolt. Revolt, Quarter Center, inclusive. Tá jogando de back playboy. Vai setar a Revolt e passar. Dral, Sandby Man fez. Eu tinha Santuário, Ponyx, Garunix. Acho que é a minha maior super pole e um Descartes, eu acho. Aí eu dou o Santuário. O Santuário ativa a Ilha. Eu até penso que dá pra fazer, porque tem jogadas que dá pra fazer, mas é muito esquisita a situação que eu tô. Eu vou dar efeito do campo destruindo um Kirin. E eu vou pegar um Garunix pra mão. E aí nessa situação, eu faço Chen 1 do Kirin, Chen 2 do Ponyx. Pra guardar o Garunix na minha mão. Eu acho que era pra eu ter dado Chen 1 do... Eu podia ter feito diferente, eu acho. Isso que é foda. Mas tudo bem. Aí ele deu a pulsa pra negar o Ponyx e deu o Chen da Revolt. Que, ok. Tudo bem. Ele fez isso que o Kirin destrói na resolução. Então eu ia tirar a Revolt dele muito tranquilamente se ele fizesse isso. Então a esperteza dele é perceber isso. Eu invoquei o Ponyx e dei Chen... Eu vou destruir aqui. Eu acabo que eu destruo o Shurek dele, pra ele não conseguir banir nada com o Shurek na resolução. Essa é a interação que eu tentei trazer. Ou é... Eu tiro a pulsa. Mentira, eu tiro a pulsa aqui, eu acho. Eu fico pensando sobre isso. Eu falo, cara, vai que ele tira alguma outra coisa por algum motivo. Mas eu precisava tirar a pulsa, que eu não tinha como eu jogar pra cima dessa pulsa, não importa o que acontecesse. Então eu decidi tirar a... É, eu acho que eu pensei bastante aqui, mas eu tirei a pulsa mesmo. E aí eu dei Chen Link 1 do Ponyx, ele deu Chen 2 do Nerval, Chen 3 do Shurek. E aí, bom, perfeito. Não tem nem o que fazer aqui. Eu busquei aqui a Circle, mas eu podia ter buscado a Skyburn, tá? Talvez fosse mais correto se eu tivesse buscado a Skyburn aqui. Eu não gostei muito da minha própria decisão de buscar a Circle aqui. Mas é porque que é real, é que eu precisava fazer com que o meu Super Pony colasse, né? E aí eu tinha Super Pony, Garunix e... Mas nada na mão, né? Então eu setei duas aqui e eu falei, bom, eu preciso torcer pro Shurek dele errar. Pra ele acertar a Circle. Então, se era pra fazer isso, eu devia ter acertado a Skyburn, que eu uso mais de uma. A Circle eu uso uma só, então... Paya. E aí o que eu ia fazer? Ele vai dar Kit, vai banir 3, vai invocar o Rugal e vai dar efeito do Rugal pra banir uma acertada. Ele errou, 50-50, ele acertou a Circle. E ele vai pra Play aqui de OTK fazendo o Access Code. O problema é que essa Play de Access Code vai dar Kit, né? Kit manda Nerval, Nerval busca... Mas também não faz tanta coisa assim, porque toma um Super Pony na resolução. Descartando um Garunix ainda por cima. Ah, lembrando, o meu Dragon poderia falar Fogo, mas ele não trigaria, tá? Vale a pena citar isso aqui. E aqui ele vai... Como eu descartei um Garunix, o Shurek dele pode buscar qualquer bicho. Besta Guerreira, Besta Lada e tal. E aí pensou, 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 pegou um Crow pra tentar lidar com o Garunix. O problema é que não sei se eu concordo. Eu acho que ele devia ter sido um pouquinho mais agressivo e tentado tirar meu Mudragon na base da porrada phase. Foi a decisão que acabou que ele tomou uma decisão diferente disso. E beleza, ele passou de volta pra mim, eu acho. Acho que ele preferiu segurar o Crow nessa situação do que dar o Queerais. E aí eu comprei... Meu draw foi Skyburn, é verdade. E aí, putz, eu me dei super bem porque eu dei o Mudragon... Eu tinha o Mudragon pra estourar, porque senão eu tava arrebentado. Aí acaba que eu busco o Onix nessa situação, porque eu acho que eu vou tentar fazer Skyburn e control aqui. Eu penso muito no que eu quero buscar, porque se eu tivesse a Circle, o Search era óbvio. Mas como eu não tenho, eu não tenho certeza do que eu quero ainda, entendeu? Eu busquei o Ponyx e tomei um draw na resolução. O que não foi de todo mal porque eu já tinha a Skyburn, saca? Não foi de todo mal assim, não. Eu poderia também ter buscado o Garunix, dado o Garunix, estourado o Kirin. Kirin invocava o Garunix, mas eu ia tomar Crow igual. Então eu preferi buscar o Ponyx que garante um pouco mais de follow. Eu já tinha a Skyburn na minha mão, então eu não tava tão preocupado assim. Eu dei o normal do Ponyx, bati, você tá a Skyburn e passar. E aí, engraçado, porque eu não entendi muito bem qual que foi o preciosismo dele com esse Crono todo ano passado. Eu acho que ele foi muito punido por ser precioso demais com esse Ponyx, tá ligado? Eu acho que isso acabou atrapalhando ele, porque aqui ele invocou o Kerais, eu dei a Skyburn e falei, bom, vou estourar aqui, vou dar o Garunix e ele chancrou, tá bom. Aí eu draw, o Standby, o Ponyx volta e aí, fi, chega num ponto que o Fire King snowballou, né? Que agora eu vou pegar a Skyburn todo turno e ele falou, é, não é que já era, não dá mais, ainda tinha campos, caralho. Era um jogo bastante complicado de ele voltar e eu acho que ele foi punido, porque ele foi preciosista demais com o Kirin dele, com o Crow dele, na verdade. Aí, game 2, ele abre de fractal, ele não viu a Engine Super Heavy, né? Isso foi engraçado. Ele vai dar fractal aqui, eu vou dar Ashe e rezar. Ué, muita fé, né, mano? Tomara que seja o suficiente pra ganhar esse jogo aqui. Aí ele dá normal da Kit, Almirage, Almirage Nerval, Nerval buscou Kit. Quando o Nerval buscou Kit, quer dizer que, bom, ele não tem Queerais, né? Ele não tem descarte pro Queerais, provavelmente. Ele falou depois que ele tava brincado com a Engine Super Heavy, ele comprou, tipo, o Big Bang K, ao invés de comprar o La Couch. E aí, porra, fodeu, né? Porque eu dei campo, é um Arvata ali, campo normal do Arvata, estourei o Kirin, fodeu, né? Esse aí é 50 tons de deu ruim. Porque eu busco o Garunix, desço o Garunix. Se eu soubesse que tinha Super Heavy, eu tinha tentado destruir o Tank pra não deixar ele ativar. Mas eu não sabia, e tudo bem, eu não tinha como saber também. Era a primeira rodada de um semanal de 12 pessoas, tá ligado? Aí eu acho que eu penso bastante aqui, que eu tento achar uma rota pra dar dano letal nele. Mas acaba que faltam 200 de vida. Eu ia conseguir dar 7 e 800 nele, mas não 8 mil. Eu até parei pra fazer conta e tal. Mas acabei estourando o Barong, bati, bati, passei de volta pra ele. Busquei o Kirin e tal. E ele falou, é, não deu, ziquei e tal. E ele cheio de carta de Super Heavy Samurai na mão. Então essa foi a minha primeira rodada local. Na minha segunda rodada, eu joguei contra o Gabriel. Vocês já viram o Gabriel aqui em vários vídeos de eu jogando, comentando locais e tal. Ele é bem bom e ele tava de antide ainda, né? Ele não desenrolou outro deck pra jogar. Então ele foi pra Abomination, buscando o Aruha. E aqui no Game 1, eu acho que ele não joga de acordo com o tão, com o bem ele pode jogar, entendeu? Eu acho que esse foi um jogo bem interessante, porque eu acho que ele se embananou um pouquinho. Ele deu a Aruha, destruiu, invocou. Aí setou coisa, buscou carta com a Aruha, com a Sarama. E aqui com a Sarama, ele buscou o Charvara. E eu acho que foi isso que dificultou o jogo pra ele. Sacou? Eu acho que o que atrapalhou o jogo pra ele foi justamente isso. Que ele tinha acesso à Sarama. Eu acho que era só ele buscar a Sarama, dando uma opção da Sarama que, bom, GGWP. Tá ligado? Não tinha muita complicação além disso. E aí ele pegou o Charvara. Esse Charvara que vai acabar com a punir super ele. Vai invocar o Shama do deck e tal. Vai dar um Prosperity pra 6. Que nem adianta muita coisa. Pega outra Prison, que vai ser o que ele vai tentar destruir. Já vai setar a Prison aqui. Vai dar a Shama, algo na Prison. Tá tentando consertar a cagadinha que ele fez, né? Mandou, invocou a Sarama. Lincoela e o Charvara pra invocar o Rage. E vai dar efeito do Rage aqui. Vai dar efeito da Sarama aqui. Pra setar a Trap de Rebornar e voltar o Rage pra mão. Ele faz dessa forma porque ele prefere priorizar ter acesso ao... Acesso ao Rage no Grave com o Charvara na mão, entendeu? Agora que o Charvara tá 1, isso dá uma bela diferença. Setou aqui, destruiu e recuperou o Charvara pra mão. Ainda tem um Ashe e um Valor ali. Decente. Não sei se é um Valor ali. Eu acho que é um Valor. Não tenho certeza agora. Um Ashe tem com certeza. Aqui não vou deixar de jogar, mano. Porque ele claramente se complicou aqui. Sacou? A gente vai tentar fazer um Ashe. Ah, é. Ele faz Tribute Summon do Charvara. É verdade. E no Tribute Summon do Charvara, como eu tô ameaçado de Cedra agora, eu dou Kirin, descartando o Pônix e ativo o Garúnyx. Aí o Garúnyx dá efeito e destrói do deck outro Kirin. E aí o Kirin do deck, ele... Quando ele é destruído, ele vai invocar o Pônix e vai destruir uma carta. Aí eu penso bastante em qual é a carta que eu quero destruir dele. Por quê? Vamos lá. Se eu destruo um monstro, ele renasce o monstro com a Yama e faz Cesar e beleza. Da hora. Se eu destruo a Treppe, ele ainda vai gastar a Yama, mas vai gastar a Yama pra renascer o Rage. E ele ainda fica tendencioso a querer fazer o Cachorrão Link 3 pra limpar minhas cartas. O que pra mim é muito melhor tomar o Cachorrão Link 3 do que tomar o Cesar com o Treppe. Então foi por isso que eu decidi ir pra setada. Não é que eu conheço bastante, então eu sabia mais ou menos até onde ele poderia ir. Ah, e vale a pena setar que aqui ele até trouxe o Rage que ele trouxe da mão, mas tipo... O Abonelável Soul ele trouxe da mão, mas tipo... A essa altura tanto faz, tá ligado? Ele decidiu dar a Yama pra renascer o Rage. Falei, não, deixa eu só buscar o Circle primeiro. É, foi o Rage que ele trouxe, né? Foi. Juntou os três aqui, vai linkar ele no meu querinho, vai fazer uma Lironade pra ele, não pode, você tá alocado em demônio. Quando a Rua, ele... Opa! E aí olha que situação merda que ele tava. Ele tava com o Cachorrão na mesa e ele não tinha pra quem invocar, porque ele baniu o segundo Rage no... no Prosperity. E aí a situação ficou muito merda pra ele, porque ele teve que fazer o Cesar, né? Mas o Cesar meio cego, porque tem tipo Cesar e Ash só. Aí eu começo a pensar, eu penso, pô, eu posso fazer um Dinguirso, vale a pena, não vale, acho que é melhor ou não? Acho que tem rodas melhores. Vou primeiro fazer o... o Anima, pra chupar o Cachorro. Peguei o Cachorrão pra mim. É... E aí eu penso, se eu passo a galera pra ataque, se eu não passo, o que dá pra fazer... Não sei. Esse aqui não é uma jogada que tava simplificado, mas não tava simples. Eu vou dar um Prosperity primeiro, porque o primeiro eu preciso ver o que eu vou pegar. Até acho que eu quero achar um Arvata aqui, né? Eu acho que o Arvata é a melhor coisa que eu posso achar nessa situação que eu tô aqui. Acho o Aisland, Krim e tal, eu já penso mais ou menos, pô, não vai ser a Ilha, não vai ser Hand Trap também, né? Não tem cabimento nenhum pegar a Ilha. Acabei pegando o Santuário nessa situação, que acho que provavelmente eu não tinha o Santuário. Aí eu vou linkar os dois no SP Lironite pra banir o César. O Charvar até vai, se é dar uma carta, mas tanto faz. Zero diferença nessa altura do campeonato. Aí eu vou dar o Santuário, o Santuário vai ativar o campo. Foi o que eu fiz, né? Ativei o campo, tá? Aí eu defendo o campo, tomei Ashe. Aí eu dei Circle. Eu dei Circle pra destruir o Kirin e invocar o outro Kirin. Aí eu dei efeito do Kirin e efeito do Garunix. Invoquei ele e o Ponyx. Pensei se eu destruir a carta dele, mas não tem porquê. E aí ele olhou e falou, é, aqui eu não volto nesse jogo nunca mais. Eu ia fazer de Ingirso pra mandar a carta dele pro cemitério e, tipo, tava bastante controlada a situação nesse momento. E aí no Game 2, eu acho que ele jogou direitinho no Game 2, né? E aí eu vou tomar um cacete, assim, histórico. Não tem nem muito o que falar, né? Ele deu o DDD, Estorói Prep, Pocóxar Vard, deu Yama, aí eu dei Vida na Yama, mas ele tinha... Ele não tinha alguma carta qualquer, ele tinha a Prision, que pegou o Sarama e tal. E aqui eu vou tomar Full Combo, tipo, não tem nem muito o que falar. Até vou tentar fazer alguma coisa, dar um TTT pra roubar a carta dele, mas depois que eu tomei o Prision ali, o jogo já tinha sido abandonado há um bom tempinho. Aí no Game 3, eu começo de Ponyx, Ponyx busca a Skyburn, tomei o... o Draw, falei, show de bola, seto duas e vai lá. Tinha uma Skyburn, que não é das melhores interações, mas ok. Tomei o Lightning Storm, falei, ai, dei a Skyburn pra pelo menos tirar o Ponyx junto, né? Pra Ponyx voltar na Standby, pelo menos. E ele setou e passou, ele brincou. One Change, ele brinca bastante, às vezes, né? E aí ele começou dando o Crow no Ponyx pra nem se preocupar muito com isso. Eu falei, tá bom, vamos lá, vamos ver o que acontece. Eu já tinha o Santuário, isso era bastante óbvio, na real. Talvez eu devesse ter ativado esse Santuário no meu turno pra tirar esse... essa ilha da minha mão, né? Talvez fosse uma jogada bem desse, que eu tirar essa ilha do meu deck e melhorar um pouquinho o meu Draw. Essa era uma possibilidade que eu poderia ter feito, que era bem óbvio. A partir do momento que eu peguei a Skyburn, cara, eu peguei o Garunix pra mão, o Garunix é feito, vai se invocar nessa situação. Ele olha, ele pensa, ele repensa. Aí eu vou dar efeito do Garunix, ele deixou passar. Aí eu vou estourar o Kirin, o Kirin é feito. Vai invocar o Arvata e vai destruir essa talada. Nesse caso aqui, eu sabia, eu imaginava que era uma Sperm A Drive de Ante End, mas por que eu destruí? Porque não importa muito o que ele invocar aqui, eu consigo dar o Arvata no bicho que ele invocar. Entendeu? Eu até tenho uma Ashe na mão aqui, mas eu não tenho por que dar essa Ashe. Deixa o cara invocar o Aruha. Aí eu dou Battle Phase, bato com o Arvata no Aruha, ele vai dar efeito do Aruha, eu vou negar. Não tem muito problema aqui, tá ligado? Ah, eu ainda tinha a One for One nesse caso. Minha última carta na mão era uma One for One que descartou a Ashe Blossom que eu pensei se ativavam não. Ah, eu ainda peguei o Ponyx e eu comecei a pensar aqui se o dano que eu ativaria nele seria letal, mas eu acho que nesse caso não era. Pensei bastante, eu acho se dava letal ou não, mas acho que não dava. Não, eu peguei a Circle mesmo, tá bom. Aí ele deu o efeito aqui, eu neguei. Eu bati com o Arvata, com o Garunix que estava com 3,900, ele vai pra 4,100 de vida. É, não deu até cá nele. Não, eu citei a Circle e passei. Eu não entendi muito tempo que eu peguei a SkyBurn, mas eu recuperei o Ponyx pra minha mão, então, tudo bem, ele ainda tinha só 3 na mão, então, ok, sabe? Ele vai dar Trust na Standby, na Main Phase, tá bom, não tenho o que pensar. Ah, lembrei porque eu peguei a Circle, vai ser genial, calma. Eu lembrei porque eu peguei a Circle, eu pensei nisso na hora e o que vai acontecer aqui vai ser coisa de cinema, tá? Se preparem. Ele vai pensar, vai pegar a Abomination Prison, ele vai dar a Prison aqui pra pegar a Sarama, ele vai dar efeito da Sarama, eu vou negar. Vou negar, é. Eu pensei em negar o efeito do Grave do Aruha, mas eu pensei, cara, putz, se ele tem um Abominável na mão, eu tô fudido. E aí, beleza, neguei, agora vai, Arvata, destruí aqui, invoquei o Ponyx, o Ponyx ainda vai pegar follow-up pra mim no deck, ele tem duas cartas na mão, acho que dá, tem o Yu-Gi-Oh aqui pra acontecer, tá? Aí eu pego a Skyburn como um followzinho maneiro, ele dá Battle Phase, no start da Battle, eu dou Circle pra destruir o Arvata. Foi por isso que eu fiz essa jogada. Caralho, eu lembrei disso, eu me senti muito inteligente na hora. Eu fiz isso porque eu impedia ele de crashar a Sarama dele, eu ia invocar uma porrada de bicho. eu não entendi por que ele não deu a Belly na Circle, não tem o menor cabimento, era só dar a Belly na Circle, ele tava bastante controlado esse jogo pra ele. Aí ele bateu ali, eu falei, tá bom, cara, ganhei. Eu fiz tudo isso pra não deixar ele crashar, mas a partir do momento que ele tinha a Belly, cara, eu não entendi por que ele não, acho que ele não se tocou que eu ia invocar os bichos em defesa e tirar dele a possibilidade de matar. não matar, de matar a Sarama no caso, né? E aí, cara, chega num ponto que honestamente já era, né? Chega num ponto ali que eu só precisava tomar um pouquinho de cuidado pra não destruir as coisas e tal e GGWP, essa foi a nossa segunda rodada contra o Anti-Edge do Gabriel. Bom, na terceira rodada vamos jogar contra um outro membro do canal, dessa vez do Kelvin. O Kelvin também, primeira pessoa de Uberlodge que eu conheci e tal, o cara, firmeza pra caramba. E o Gabriel que a gente jogou na outra rodada também é membro do canal, então, significa. Nesse momento, tinham 3-3-0, que era eu, o Monarca e o Invoked. É, eu, o Monarca e o Invoked. Mas, é... O Kelvin, ele tava 1-1 e ele tomou o downpairing, tá ligado? Ele tomou o downpairing nessa situação aqui que colocou ele pra jogar comigo, tadinho. Então, vamos assistir esse jogo aqui e foi o que ele falou, cara, a matchup dele contra a Fire King é muito esquisita. Foi o único dado que eu ganhei no dia. Aí, eu comecei de Ponix, meu Ponix buscou Santuário, Santuário buscou campo e ele, inteligentemente, deu Ashe no campo, que eu concordo plenamente com a decisão dele. Porque se ele dá Ashe no Ponix, ele era muito punido por eu ter a... eu simplesmente ter um campo na mão. Nesse caso, deu errado pra ele porque eu não tinha nada, eu tinha só o Ponix e uma fé em Deus do tamanho de mover montanhas. Aí, eu citei duas, eu lembro que eu tinha um Impermanence e um Super Poli. Eu falei, bom, tende a ser o suficiente, né? Era um Marins, eu já sabia que era um Marins, nesse caso. É... Vamos ver o que ele faz aqui. Eu tinha duas na mão. Não tinha nada demais, eu acho. Ele vai dar Starlet Mining descartando um Impermanence, resolveu, vai pegar a Blue Tang. Normal da Blue Tang vai milar essa menina que basicamente protege ela de destruição, protege... Ela é um Mail Links, né? Ela vai fazer a Link 1 que busca a Spell e vai defender a Blue Tang. Eu vou dar Impermanence nela e a Blue Tang ela ainda vai acertar, cara. Isso que vai ser foda. A Blue Tang vai acertar a Spring Girl, que é, tipo, o único Extender aqui que dava certo pra ele. Eu falei, porra, você é bom em Yu-Gi-Oh, hein, cara? Mas ele vai descer a Spring Girl e ao descer a Spring Girl ele vai tomar um Super Polly. Tomou o Super Polly pra dois e vai invocar um Garura aqui. Ele acertou duas e passou. Aí Draw Standby Man fez e eu já começo dando o campo pra destruir o Ponyx. Ele deu outra Ashe, tá bom? Nem vale muita preocupação aqui. Vou linkar esses dois aqui. Fiz uma Little Knight pra comprar uma carta e banir uma. Tirei uma citada dele. Tirei por tirar, assim, pra ser sincero. Acho que eu vou... Acho que eu acerto a Wave, né? É isso. Ainda compro uma carta. Dou normal de outro Ponyx, que eu já tinha a mão, eu acho. Busco a Skyburner, seto duas cartas e passo. Ele compra ou passou e aí, né? Coitado. Aqui vai ser uma mera formalidade essa partida de Yu-Gi-Oh aqui, tadinho. Coitado do menino. E vamos pro game 2. Game 2, ele começa de Damarincis lá, faz aqui pra recuperar e eu falo, cara, eu acho que tem que dar em permanência aqui, porque pra ele começar a skin, ele tá muito fraquinho. E não tem tanta extender assim que é o suficiente pra continuar. Ele setou, me passou. Eu tinha Lightning Storm, tirei as Spear Traps dele. Eu vou, porra, você é talentoso. Tirei uma Wave, ok. Vou ativar o Santuário. Santuário busca o campo. Aí o do campo tomou Ashe, eu dei 1 for 1 descartando ele e o... descartando o Garunix. Invoquei o Ponix, Ponix efeito, resolve. Busca Skyburn. E aí eu dou Battle Phase, crash o Ponix na Blue Slug e dou efeito do Garunix pra invocar. O Garunix destrói um Barong, bate, certa Skyburn e passa. Na Standby eu vou dar o Barong e o Ponix e o Barong tomou o Skumacer. Aí ele dá normal de uma Blue Tang e eu pensei e falei, cara, agora que se eu não soubesse que ele simplesmente tinha uma Marincis que protege de destruição, eu provavelmente ia deixar destruir. Eu ia deixar ele me lá e eu ia me fuder. Mas como eu vi isso no Game 1, eu percebi que, pô, tá suave ainda, tá ligado? Vou destruir aqui pra não deixar ele me lá. Essa menina do mal aí. E aí foi o que eu fiz, eu destruí o Garunix, invoquei o Ponix, tal, busquei Skyburn, tomei draw, mas tipo, coitado, eu só matei ele, foi um 2x0 contra o Marincis que não aguenta, né? Na verdade é que o Marincis não aguenta. Então vamos aí pro último rodado. Na última rodada, o que aconteceu? Eu falei pra vocês que tinham três jogadores 3x0, né? Eu, o Invoque de Branded lá e o Monarca. O Invoque de Branded e o Monarca, eles empataram. Então, eu caía contra qualquer um dos dois e tanto faz, tá ligado? É, aí acabou que eu caí contra o Monarca. E por mais que o Monarca, ele seja um pouco apavorante, eu acho que é de boa. Acho que o Monarca, pro Fire King em específico, ok. Tá ligado? Então, show de bola, beleza. E eu perdi o dado, né? Perdi outro dado, espero que isso signifique alguma coisa. Esse vídeo vai sair pra vocês depois do SS Remote, mas o torneio foi antes do SS Remote. Então, show de bola. Ele deu uma Morganite, beleza, acertou e passou. Falei, ok, temos um mundo aí. Só que minha mão montava essas coisas também, né? Eu dei a Santuário, peguei o campo, aí eu dei um Prosperity pra 6, eu falei, pô, não pode usar Hand Trap, né? Então, só preciso tomar cuidado com o que eu for acertar. Aí eu pensei se eu queria a Ashe, se eu queria a Skyburn ou se eu queria o Kirin. Tinha um Arvato, um Barong, um TTT e um... Eram dois Arvatas, um Barong e um TTT. Eu peguei a Ashe pra mão, dei normal do Arvata, falei, show. Campo, estoura o Barong, busco o Garunix, Garunix efeito, destrói o Ponix. Aí eu dei o dano, só quero o dano pela metade, né? E aí eu vou setar... tá... Não tem o Skyburn? Não tem o Skyburn, tá bom. É, acharia que eu tinha. Aí, bom, efeito do Barong, efeito daqui, pelo menos eu busco um Kirin, que estoura umas cartas, tal. Serve de algo, pelo menos. Eu tenho um Negate de Monstro, uma Ashe. Falei, bom, acho que tá tranquilo. Ele tem o normal da ideia, eu... Espera. Vou dar efeito do... do Arvata aqui. E aí eu vou invocar o Ponix na minha mão, quando eu já que eu destruí o Garunix, né? E aí eu pego pra minha mão... pego pra minha mão a Skyburn, porque caso ele invoque um Majestive Find, por exemplo, que eu vi que ele usa, eu não tomo ele pra perder o jogo, né? Aí ele vai pensar o que vai acontecer, tal. Ele pergunta os efeitos, tal, das cartas. Não era um cara que conhecia muito o Pyre King. Aí ele deu Storm Force, não, na resolução da Storm Force, eu dei o Kirin pra tributar. Eu devia ter invocado esse Kirin em ataque, primeiro errinho que eu cometi, mas beleza. Aí eu vou dar efeito do Garunix, efeito do Garunix se invoca em ataque pra destruir um Kirin do deck, pra invocar o Ponix de novo, mas mais pra destruir a ideia, mas invoquei o Barong, na real. Mas o mais importante aqui era só destruir a ideia, tá? Não era... O resto não era tão importante assim. E aí ele vai dar o Storm Force pra tributar uma Majestive Find. Ele pode fazer dois normal somos por conta da Morganite. Por isso que eu tinha que ter invocado o Kirin em ataque. Mas ele bateu no Kirin, e véi, eu ainda tinha Skyburn ali, letal, né? Não era muito problema não. Ele tinha só a Sky... Só o Majest, então pra mim não era tão problemático. E no Game 2, ele começou, ele setou e passou, ele brincou de novo, cara. Só que eu brinquei também. Olha que merda. Eu brinquei, eu cobrei de Parvata, Garunix e tal, uns catam muito merda. Aí o normal da Arvata, bato. Bato 1.800, fé em Deus, né? Ele comprou, pegou outro, passou, eu bati de novo, acho que tinha dois Drolls na mão nessa situação. Até pensei, caralho, o que dá pra fazer, mas não sei se tinha muito o que fazer, não. Aí ele vai dar o Panteísmo, descartando o Tenacity, e eu falei, bom, resolução Droll. Pelo menos isso já me ajuda, né? Tinha um Cosmic setado, eu acho. Aí ele tá perguntando se ele pode ativar o efeito daquele pêndulo lá, que se destrói pra comprar uma. Falei, não, não pode, porque você precisa poder resolver o efeito pra poder ativar. Aí ele vai ativar aqui, eu vou ativar Skyburn na Indie Phase, eu acho. Eu destruí um Judgment, beleza, aí eu dei o Garunix. O efeito do Garunix pra mim, mano, eu ia arrebentar o cara, mano. Eu não tomei um Drop do Chin Chin? Puta que pariu. Tomei esse Drop, mano, eu fiquei, caralho, pudeu. E ele mandou da mão um Teosis, aí um Castilla Monarca, é verdade, tinha isso. Aí eu bati com o Garunix e eu tava na merda, porque eu tinha outro Droll na mão e um Cosmic. Eu falei, bom, vou linkar esses dois aqui, vou fazer a Masqu... a Lironite pra banir o Panteísmo dele. Cetei... Ah, eu tinha um outro Garunix na mão, né? Então a minha situação nesse momento era Cosmic, Mascarena e Garunix. Aí eu falei, bom, vou banir essa porra aqui, se eu ajude o que Deus quiser, né, cara? Aí ele me perguntou, eu fui da Lironite, eu comprei, ele passou, bati, comprei outro Cosmic, que cetei o Cosmic, passei. Bati de volta e ele tava ficando curto em vida nesse momento. Só que ele comprou um Fenrir. Falei, puta que pariu, fudeu. Esse Fenrir é o que manda o meu jogo pro espaço, mano. Aí ele vai tributar o Fenrir pra uma Justify End, eu falo, meu Deus do céu, cara. Eu não acredito que isso tá acontecendo. Aí ele bate com uma Justify End aqui na Lironite, eu dou o Cosmic só pra tirar o Domain. O que eu pensei? Cara, esse Cosmic, ele troca pra mim 200 de vida, né? Eu vou pagar 200 de vida a mais do que eu tomaria de dano, porque quem não sabe o Domain tem um efeito de dar ataque pras cartas. Então, tchau. Foi o que eu pensei na hora. Aí eu peguei o Magé, ele pegou o Magé, eu comprei o Impermanence, falei, maneiro. Aí passou tudo pra ele, ele bateu, passou de volta pra mim e eu comprei o Kirin. Aí eu, beleza, Impermanence no Magé, efeito aqui, bate pra jogo e assim eu ganhei o Torneio Semanal de Uberlândia com três caixinhas do Deck de Fire King e as cartas que eu tinha em casa. Mas agora eu vou mostrar pra vocês a decklist, né? Queria agradecer ao E-King Jales desde já, né? Por organizar esses torneios, é muito maneiro ter uma comunidade local em Uberlândia. Porra, muito irado a gente ter um semanal de 12 pessoas numa quarta-feira pra Uberlândia, isso há um tempo atrás seria completamente impensável. Então, legal, maneiríssimo. Muito obrigado pra todo mundo que assistiu até aqui e vamos pro profile, né? De jogos, foi isso. Bom, esse foi eu jogando o torneio semanal daqui de Uberlândia e eu joguei com o Fire King puro, vocês viram que deu super certo. Eu perdi três dados, mas eu ganhei as quatro partidas e ainda por cima foram três 2x0s, então, acho que pelo menos alguma coisa tem aqui nesse deck, tá bom? Vou mostrar pra vocês a minha lista. Basicamente, eu peguei as cartas das caixinhas e adicionei com as staples que eu tinha em casa. Não teve nada que eu não tinha em casa que eu não coloquei aqui. Então, foram três Pónix, uma One for One, três Santuários, duas Ilhas, três Kirins, três Garúnex. Talvez isso aqui seja mais ou menos diferente. Eu gosto de três Garúnex, tá? Eu acho a carta bem decente, porque, querendo ou não, várias das suas linhas aqui envolvem você crachar alguma coisa, envolvem você dar a Ilha pra buscar o Garúnex. E se você já tem o Garúnex na mão, tu consegue pegar cartas diferentes como um dos nossos três Arvatas, por exemplo. E aí você pode destruir cartas diferentes, pegar cartas diferentes, comprar o Garúnex te adianta bastante nesse sentido. Então, não tenho muito problema com três Garúnex. Vai acontecer jogos, que nem foi no último jogo do Monarca, que a gente brincou com o excesso de bicho grande. Mas eu acho que o deck não é bom o suficiente pra gente se preocupar demais com isso. Aí um Barong, três Skyburns, uma da Circle. Eu achava essa carta horrível, mas ela é bastante interessante na real. Eu tô surpreso com isso. E de Fire King é isso, né? Isso aqui é bom. Três caixinhas, muita fé, let's go. Mas agora vamos pras Staples. Não tem nenhuma Staples aqui muito cara, né? Um monte de coisa de Heritage Collection, Hand Trap. Então, eu não tenho vontade de fazer esse tipo de vídeo, tipo, ah, jogue só com três estruturais, tal, porque aí enganou. você não vai conseguir jogar só com três estruturais. Mas as cartas que eu vou mostrar aqui são cartas que você vai precisar ter caso você queira jogar Yu-Gi-Oh. Três Prosperities, três Ashes, três Hailers, três Impermanences, três Perpolis, um Caled e um TTT. Tá com 39 cartas, não sabe o que colocar, coloquei o TTT. Agora, pro Extra Deck, é... um Nibiru, um Animon, uma Mirage, a SP de Dronite, mas, assim, não precisa usar, você viu que eu nem invoquei tanto assim ela. É óbvio que ela vai ser boa, ela é a melhor cara do Extra Deck hoje em dia, mas não precisa. Um Lobo, uma Rita e um Hitsou, acho que essas três são as cartas mais importantes. Qual que é a Selenor que você escolhe, nunca fiz. Os Alvos de Super Poli. Pensei em fazer, não fiz, não fiz, não fiz e não fiz. A real é que esse deck aqui, o Extra Deck dele é bem aberto, né? As únicas cartas que eu realmente recomendo que você use são o Linkuribu, o Animal Mirage, o Hitsou, a Rita e o... o Lobo, a Rita e o Hitsou. O resto, cara, você vai colocar nove cartas que você acha que faz sentido com o que você quer, tá? Não tem tanta preocupação assim, não. E agora, o Extra Deck, o Side Deck, foram três Nibiru e três Drolls, três Cosmic, dois Storms, um Feather Duster e três Dungeons, um monte de cartas de Hint Trap, estrutural, nada muito fora do que você vai precisar pra jogar, tá? E eu achei o deck bastante legal, é óbvio, não é um deck que você vai chegar e ganhar um ICS com, mas pra um nível local, e vocês viram que as locais aqui de Uberlândia não são tão boas assim, o nível não é tão elevado assim, eu acho que dá certo. Acabou que eu ganhei setenta reais em crédito na loja, fiz esse videozinho aqui bem legal pra vocês e tal, então eu acho que valeu bastante a pena jogar com essas três caixinhas de estrutural de Fire King. E esse aqui é o começo ela se pagando, né? Porque, bom, eu tive que comprar esse estrutural porque a loja nenhuma me patrocina. Se você quiser me patrocinar com a sua loja ou o seu negócio, todos os links pra contato estão aqui embaixo na descrição. É isso, rapaziada, muito obrigado pra você que assistiu a gente aqui, dá like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu, falou!